Mas eu quero agora convidar mais uma pessoa para o nosso papo, estamos remotamente com o ex-candidato à presidência da República e ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo. João, boa noite, obrigado pela gentileza de nos atender. Eu queria abrir este papo com você sem, não tem como não perguntar, sobre toda essa celeuma que se criou em torno do seu anunciado apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Dentro do seu ex-partido, houve uma divisão, inclusive, alguns o apoiando, alguns o criticando. Você disse ou alguém comentou que o partido foi entregue ao bolsonarismo, então eu queria que você revivesse esses momentos. E qual foi o ponto-chave para você para tomar essa decisão que, no seu caso, a gente reconhece que foi uma decisão difícil? Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, não foi uma decisão fácil, a minha primeira tendência era caminhar para anular o voto. Mas eu achei que num momento como esse, tão importante para o Brasil, eu não poderia me eximir, especialmente tendo passado os últimos 12 anos e me dedicado, de alguma forma, à vida pública. E a minha conclusão foi muito o seguinte, eu, de fato, não tenho, nenhum dos dois me representa, nem o Lula, nem o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro vai deixar um legado muito ruim em tudo que ele participou no governo. E o Lula tem ideias e métodos muito diferentes do que eu acredito. Mas eu entendi que nesse momento o principal era nós termos a possibilidade de, com o próximo governo, podemos ser oposição, discutir propostas, discutir ideias e ter o mínimo de equilíbrio institucional entre os poderes. E isso, infelizmente, não estava acontecendo no governo Bolsonaro, especialmente com esses ataques ao STF. E eu acho que ele se fortaleceu com os resultados no primeiro turno. Então, isso tudo pesou e a minha decisão foi basicamente escolher o que eu considero o mal menor, mas eu acredito que é aquele que nos dará a possibilidade de ter oposição. Eu até comentei outro dia que eu acho interessante, porque uma das perguntas mais importantes feitas ao Bolsonaro é se ele aceitaria o resultado das urnas. E ninguém pergunta isso ao Lula. Então, acho que para mim isso é sintomático do risco desigual que nós estávamos correndo nessa eleição. Estamos correndo, apesar da falta aí o término. Então, foi por isso que me levou a essa decisão. E, obviamente, eu estreio muito o posicionamento do partido, porque o partido nasceu para inovar na política, nasceu para defender os direitos e a liberdade do cidadão. E, inclusive, ao término do primeiro turno, liberou os seus filiados para votarem de acordo com a sua consciência, com as palavras que foram as palavras utilizadas numa nota do partido. Agora, claro, quer dizer, o partido a gente vê no processo eleitoral, ele, na verdade, acabou fazendo um apoio muito mais forte ao governo Bolsonaro. Mas eu acho que seria legítimo que ele deixasse os seus filiados à vontade para escolherem aquilo que julgou mais importante para eles naquele momento. Então, eu decidi, foi mais ou menos esse racional da opção de voto no Lula.